Eu quero dizer que quem torce pra dar errado é porque não vive aqui e torce pra dar errado. Pra o doutor Pessoa, pra doutora Vani Cleus, pra o meu amigo Gustavo Gaius da Saad Leste, que é o superintendente, pra meu amigo Jová Alencar, que é o superintendente. Não vive aqui. Quem torce pra dar errado pra todos esses, entendeu? Precisa ir embora de Teresina. Precisa ir embora de Teresina. Eu torço pra dar certo e vou atrapalhar pra dar certo, de falar. Não tenha medo. Não se acovarde. Eu tô aqui é pra fazer o fato que os outros não fizeram. Essa pessoa chega pra mim e diz, não tenho partido. Eu não tenho partido. Meu partido é Teresina. Tem um carro velho e uma moto velha da minha esposa que precisa andar em rua sem que não tem um curado. Não sei se os outros tem a ver. O problema é que esses outros passam longe da gente. Então, a gente tem que resolver. Encarando de frente. É esse o compromisso da Saad Leste e é esse o compromisso de todas as outras Saades. Quem não quiser atrapalhar, quem quiser que Teresina fique ruim, vai continuar esperando que vem e mude. Pronto.